Nunca saí do meu caminho Eu quero a paz que se adivinha depois do fim Não quero sofrer de amor e ódio que me alagam Eu quero enfim sonhar a vida porque nasci Eu quero enfim ter a certeza que vivi Não, não quero morrer antes do sonho Como terminar, a nova era já se está a aproximar E até lá eu vou cantar este sonho e amor Não, não quero por nada deixar-te acreditar Que este mundo um dia irá mudar E que a maldade terá todo o seu fim Oh, mas não, meu Deus, deixai ao menos Que eu veja a nova força de espontar Então todo o meu sonho vai acabar O embalar desta minha canção Que eu veja a nova força de espontá-la Não, não quero por nada deixar de acreditar Que este mundo um dia irá mudar E que a maldade terá todo o seu fim Oh, mas não, meu Deus, deixai ao menos Que eu veja a nova força de espontá-la E até lá eu vou cantar Vivo aqui tão longe de ti Meu amor A distância me faz sentir A de mim esta dor E quando eu te posso ver Sinto em mim Que para ti Que para ti Só para ti Quero viver Felicidade Quando se ama alguém Tanta saudade De ser amado também Tanto desejo De ser para ser alguém Um grande amor Mas o destino Não salva a palavra amor Nunca te esqueças De mim, por favor Vivemos longe Mas temos que viver O nosso amor Lembro-te do meu sorriso E nunca irei esquecer Dos nossos beijos na praia Ao ver o sol nascer E tu bem sabes O nosso desejo Felicidade Felicidade De ser amado também De ser amado também Felicidade Tanta saudade Felicidade Tanta saudade De ser amado também E eu me lembro-te do meu sorriso Eu me lembro-te do meu sorriso